em facebook.com.br Porto de Encontro Pedimos que retirem o som dos telemóveis e desejamos que desfrutem desta sessão. Obrigado. A Porto Editora Ora então, muito boa tarde a todos. Sejam bem-vindos à Biblioteca Almeida Garrete para mais uma sessão do nosso Porto de Encontro ciclo de conversas com escritores promovido pela Porto Editora com o apoio de várias entidades e instituições entre as quais a Câmara Municipal do Porto que gentilmente nos cedeu o espaço esse magnífico anfiteatro para a sessão de hoje. Mais do que um encontro a sessão de hoje vai ser sobretudo um reencontro já que o nosso autor em destaque esteve cá neste mesmo local há três anos para lançar o seu anterior livro e regressa ao nosso convívio é sempre um prazer enorme estar na sua companhia. Mas sobre o autor em destaque já lá vamos primeiro permitam-me que fale também sobre os outros muitos e inegáveis pontos de interesse esta tarde a começar pelos convidados que teremos o que temos o privilégio de contar esta tarde entre os quais Walter Ugumain também é o presença assim enquanto leitor e também já participou aqui em destaque na nossa sessão o Walter será o responsável pelas leituras extraídas do novo livro do autor e lá mais para a frente estaremos à conversa com o conhecido e reconhecido historiador e investigador Helder Pacheco numa conversa que certamente irá andar em torno de duas paixões comuns o porto e os livros. Falemos então sobre o nosso autor em destaque esta tarde é sem dúvida um dos leitores um dos leitores e um dos autores mais estimados do público português e a prova de facto é isto é esta magnífica moldura humana peço desculpa por nem todos estarem sentados tão confortavelmente como desejariam mas espero que a boa conversa que certamente se vai seguir ajuda a esquecer um bocado as suficientes condições de conforto que alguns terão. O nosso autor em destaque como dizia é sem dúvida muito estimado pelos nossos leitores portugueses e não só a sua obra está traduzida para mais de 20 idiomas e falando de obra do nosso autor em destaque do Richard é imperioso falar do último cabalista de Lisboa mas não só a sétima porta muitos muitos outros à procura de sana o anterior já publicado pela porta editora a sentinella enfim e ele também é autor de uma série de livros infantis haverá certamente muito muito para falar acerca dele e é sem mais as moras que chamam pois a nossa presença Richard Zimler uma salva de palmas Obrigado Muito obrigado Bem-vindo Obrigado Bem-vindo O Richard é do Porto, não é? Hoje há um português Mais ou menos Estamos no Porto de Encontro E há uma carga simbólica nisto aqui porque é de certa forma um reencontro com o Porto, não é? Porque o Richard está em Portugal desde 1990, viveu praticamente sempre no Porto e dá um honesto a parte O Porto não é a sua única morada, não é? Pelo que sei, divide o seu tempo entre Porto e Lisboa Exatamente De que é que sente mais falta aqui do Porto? Conte-nos lá Os mesmos livros Porque rendámos um apartamento ao pé da Avenida Roma em Lisboa Que tinha poucos móveis A cozinha, falta-me a cozinha também porque eu adoro fazer bolos sem colesterol Tenho 60 anos Mas os livros Porque não é só uma questão da paisagem do livro Que estou habituado a isso Mas também, às vezes, eu preciso dos livros para continuar a minha pesquisa E falta tudo Então eu tenho que vir ao Porto de vez em quando Só para consultar a minha biblioteca E vagentes dos lugares Ah, claro, os amigos No meu bairro, que é o Foz Eu acho que toda a gente me conhece A fruteria na Rua do Dio O CTT O Pingo Doce Horrível que temos Eu estava a esperar que falasse de um local histórico Mas estava Não, mas O Pingo Doce também serve Não, mas é o meu dia a dia Quer dizer, eu trabalho desde, sei lá Oito da manhã até meio dia E depois Eu tenho que sair para passear ao pé do mar E se calhar almoçar no Tavi Ou no Pibs Ou qualquer restaurante ao pé E tenho que ir ao CTT Quer dizer, a minha vida cotidiana Não é nada glamourosa É simplesmente fazer as coisas que todos nós fazemos O local onde se escreve Interfere de algum modo com o tom descrito? Possivelmente Estar num sítio mais luminoso faz com que seja Ah, sim, eu preciso de luz Eu preciso de ar Eu preciso de um espaço limpo Eu trabalho numa mesa de vidro no Porto Bastante grande Eu gosto muito Em Lisboa é mais pequeno Porque a casa é mais pequena Mas eu não sou Eu estava a pensar nisto hoje Porque eu sei que há autores que conseguem trabalhar fora de casa Num café, num restaurante Tomar apuntamentos Ou até escrever Eu não consigo fazer isso Eu tenho que estar Na minha casa Então deve haver uma certa necessidade Para o conforto Da casa Agora, eu não sei se estou a escrever De uma forma diferente em Lisboa Por ser um apartamento mais provisório Ou não Eu penso que não Porque todos nós, os escritores Quando estamos a trabalhar bem Não estamos nem no Porto Nem em Lisboa Nem em Nova Iorque Estamos no nosso universo paralelo A construir esse universo A dialogar com os personagens A ouvir o que eles querem fazer Ou não querem fazer E eu perco qualquer consciência Dos meios Do que está em redor A volta de mim Eu não sei onde é que eu estou nesse momento Achei curiosa essa menção à luz, Richard Porque a Fozja também é o local mais luminoso do Porto E Lisboa é conhecida também pela sua luz A luminosidade Eu sou muito friorento Então Eu preferia viver num sítio tropical Então Lisboa, dessa ponta de vista Dessa perspectiva É um bocado mais Do meio feitio Mas Porto Eu já moro aqui há 26 anos Se calhar nunca viveu tantos anos no mesmo sítio Exatamente Exatamente Porto tem uma ligação emocional Afetiva Muito grande Então não é uma questão do tempo Ou das lojas Ou das estradas Ou dos restaurantes É uma ligação Que não tem contornos É uma ligação afetiva E por isso eu sinto-me mais à vontade no Porto ainda Do que em Lisboa Mas eu não tenho essa rivalidade Que muita gente tem na cabeça Entre Lisboa e o Porto Para mim Não tem significado Porque a pequenez Somos um país pequeno, não é? Mas não justifica que haja essas diferenças? Eu acho que todos os países têm isso Eu vivi muitos anos na Califórnia E há uma rivalidade muito grande Entre San Francisco e Los Angeles Toda a gente de San Francisco Pensa que é o sítio de cultura Cultura europeia Mais tradição Mais história E que Los Angeles não presta É tudo o dinheiro É tudo o flash É tudo o show A gente de Los Angeles Diz que San Francisco não conta San Francisco é bonitinha Mas não conta no grande mundo De espetáculo Ou de comércio Eu acho que no Porto Ainda temos Um certo Eu não sei se é verdade Ou se a gente vai ficar chateado comigo Mas Um certo complexo de inferioridade Porque temos que sempre fazer Esta comparação com Lisboa Que eu acho completamente desnecessário Porto é suficientemente interessante E grande E hoje em dia Dinâmico Para não fazer comparações Com Lisboa Ou Madrid Ou Barcelona Porto é o Porto Então quando a gente Entra nessa conversa Sobre o que é melhor Ou maior Eu desligo-me Mas pensou que houvesse mais diferenças Entre o Porto e Lisboa Ao ir para Agora que está a viver em Lisboa A maior parte do tempo Ao chegar lá O que disseram os amigos Ao longo dos anos Pensou que houvesse mais diferenças Do que as que efetivamente existem Ou as que existem Por exemplo Entre Los Angeles E San Francisco Sim Sim Há diferenças As pessoas em Lisboa Pensam que ele vive Numa cidade muito cosmopolita E sofisticada E às vezes eu tenho a vontade De dizer Bom Lisboa é muito bonito Eu gosto muito de Lisboa Mas desculpa lá Não é em Paris Nem Londres Nem Nova Iorque Isso não é para denagrar Lisboa Lisboa tem as suas características Maravilhosas Maravilhosas Mas eles têm esse hábito De pensar que estão No centro do mundo Mas tudo bem Quer dizer Todas as cidades Eu já vivi em tantas cidades Que Na Austrália também A rivalidade entre Sidney e Melbourne Quer dizer Não faz muito sentido a mim Porque eu já Já conheço Muitos países E Não estou muito interessado Naquela conversa Já sonho em português Eu provavelmente sonho em português Mas gramaticamente Não dá erro Duvidosa E a minha pronúncia nos meus sonhos É capaz de ser muito Nova Iorquina Só eu aprendo mais português todos os dias Com aquela coisa de televisão do bom português Outro dia Eles perguntaram Às pessoas A pronúncia de gratuito Em vez de gratuito E eu pensava sempre que era gratuito Agora eu sei que é gratuito Um sinal A meu ver Evidente Da crescente Ou da adaptação total Do Richard A Portugal É o seu envolvimento total Também em causas sociais Sim Primeiramente Eutanásia Adoção de crianças Por casais gays É isso que perguntava Considera que O facto de se envolver Tão ativamente Agora em causas sociais Que se sente Que está totalmente integrada É esse o sinal maior De que é o seu país E que também quer Que seja um país mais justo E igualitário Sim Eu queria sempre ser integrado Em Portugal Eu sei que há muitos estrangeiros Que moram aqui Passam 15, 20, 25 anos aqui Nem aprendem a falar E não conseguem falar português São sempre marginalizados Sempre penso Penso dos portugueses Como os outros Eu acho isso Um bocado estranho Eu não vou Viver num país 26 anos Sem fazer um investimento Emocional Intelectual Físico Muito grande Para fazer parte Deste país Obrigado Obrigado Por isso Eu consegui Nacionalidade portuguesa Em 2002 Eu sou português Aliás As pessoas no Facebook E outros sítios Acham graça Quando eu diz Nós Referindo aos portugueses Mas eu sou português Nós Etc Porque Europa Tem um conceito Diferente da cidadania Do que os americanos Europa Conta muito Os séculos Quer dizer Quanto tempo A sua família Está no mesmo sítio A minha família Está a viver Em bordeios Há cinco séculos Então é mais francês Do que uma pessoa Que está lá Só 20 anos Nos Estados Unidos O nosso conceito É um bocado diferente Ou seja O americano De um dia É tão americano Como o George Washington E só as pessoas Que vão votar Em Trump Vão discordar Com isso Obrigado Mas quem discorda Com isso Não sabe nada Sobre a história americana Claro Conclusão Se sentir que isso ajuda Pessoas Que necessitam De uma palavra amiga Não se importa De falar De expor Algo mais Acerca da sua vida Privada Eu ainda falo Da minha privada Só porque Pode ajudar Algumas pessoas Marginalizadas Fragilizadas Porque Por exemplo Eu não acho A minha sexualidade Muito interessante Acho que é um não assunto Eu estou com Alexandre Quintanilha E toda a gente sabe Há 37 anos Então Quem pensa Que estou interessado Nas opiniões Dos outros Sobre o meu casamento Ou a minha relação Com Alexandre Está muito enganado Porque Quando estamos 37 anos Com outra pessoa Não sabemos muito bem O valor Daquela relação Mas eu sei Que Há uma jovem Lésbica Em Tavira Ou um jovem Homossexual Em Guimarães Que estão a viver Um período difícil Porque os pais Não aceitam E Se que aliás Estão humilhados Na escola Ou em casa Pior E eles pensam Como eu pensava Que nunca vou conseguir amigos Que nunca vou ser aceito Pelos pais Que não vou ter Uma vida realizada Porque todos nós Passamos por essa fase E eu Não é com bandeiras Mas eu Utilizo A minha O meu instituto De uma pessoa Pública Para dizer Isso não é verdade Você vai conseguir amigos Vai ter uma vida realizada Vai necessitar uma luta Mas todos nós Sempre temos que lutar Para conseguir a vida Que realmente Queremos E eu espero Que eles podem Possam olhar para mim Ou Alexandre Ou muitas outras pessoas E pensar Está bem Ele está muito bem Na sua pele Eu posso também Estar muito bem Na minha pele Não referi no início Mas já sabem Os nossos seguidores Habituais Já o sabem E são muitos Vocês também podem participar O processo é relativamente simples Colocam a questão Que desejam Que o Richard responde Num papel Se não tiverem papel Os nossos assistentes AI2 Facultam-vos Um papel e caneta Entregam-nos O papel E eu depois Terei todo o gosto Em colocar A questão ao Richard Que responderá Também com todo o gosto Um momento sempre muito ansiado Dessas nossas sessões São os momentos das leituras Desta feita ainda Essa licença adicional Uma vez que vamos Ouvir um excerto Do novo romance Do Richard Zimler O Evangelho Segundo Lázaro Lida pelo Walter Ugman A quem É a favor de vir ao palco Uma salva de palmas Muito obrigado Muito boa tarde a todos Eu tenho muito gosto É com muita alegria Que estou aqui Convidado pelo Richard Eu gosto muito do Richard Enquanto pessoa Gosto muito Admiro muito o Richard Enquanto escritor E de facto Fico muito honrado Com este convite E gostava de dizer Que de facto O Richard e o Alexandre São um dos casais Mais valiosos Da nossa cultura E não exatamente Por serem um casal De dois homens Mas por serem um casal De duas pessoas Incrivelmente brilhantes Naquilo que fazem O Richard teve o cuidado Eu vou ler dois excertos Agora lerei apenas um Teve o cuidado De escrever Uma pequena anotação Para que possam Entender um pouco melhor Aquilo que está em causa Em cada excerto E por isso Larei primeiro A anotação Que o Richard Teve o cuidado De fazer No primeiro capítulo Do Evangelho segundo Lázaro Lázaro O narrador do livro Acorda no túmulo Desorientado E sem qualquer memória De uma vida Após a morte Neste excerto O seu grande amigo Yeshua Ben Yosef Conhecido hoje em dia Como Jesus Cristo Explica-lhe que tinha Estado morto Tenho a garganta Desesperadamente Seca outra vez Por isso Por isso Deixemos que o silêncio Se instale Enquanto engula Um pouco mais De água Ao fim de algum tempo Ele ergue-se Vai até à janela E sobe As persianas Sinto que precisa De contemplar Um mundo Que está para além Das nossas Preocupações Com Yeshua Houve sempre O perigo De o verdecer Até uma câmara Tão funda Dentro de si Que nunca mais Volta à superfície Ao regressar Para junto de mim Inspira Profundamente As tuas irmãs Disseram-me Que morrestes Quando eu vinha A caminho Diz-me Não estou a compreender Paraste de respirar Parece que estiveste Morto dois dias É óbvio Que acredita Na verdade Daquilo que diz Pelo que não me rio Quando sinto O sabor A sangue na boca Apercebo-me De que mordi Sem querer Uma crosta Nos lábios O meu velho amigo Prescruta-me Minuciosamente Penso que vai falar Dentro de mim Como o faz Por vezes Quando exprimir Os seus pensamentos Em voz alta Pode pô-lo Em perigo Ou comprometê-lo Mas não diz nada Foram as minhas Imagens Que te contaram Isso tudo Pergunto Os seus olhos Tornam-se vagos Sim Disseram-me Que a tua febre Piorou E que ficaste Tão fraco Que nem conseguias Mexer-te A Mia Contou Que estava A massajar-te Os pés Com óleos Quando sentiu O estremecimento Da tua alma A deixar o corpo Foi ver Se respiravas E constatou Que não havia Qualquer sopro Como estou aqui Agora Deve ter-se enganado A Marta A Marta confirmou Que estavas morto Isso Isso é muito difícil De acreditar E contudo Foi o que aconteceu Partiste E depois Voltaste Para nós A cena Afirmativamente Como se não houvesse Outra conclusão Possível É quando Os salmos Recita Enchi A minha Alejava Com improváveis E inverosímeis É verdade Não há dúvida Penso E contudo Tens a certeza Pergunto Quando ele me confirma Que morri Imagino o homem Que eu era Apenas um momento antes De pé Atrás de mim A observar-me Sem vontade De avançar E se juntar A mim Sinto-me Tentado A voltar-me Para o enfrentar Mas em vez disso Ergo as mãos Abro-as E fecho-as Imbuindo-me Da sensação De estar vivo Estudo As calosidades Mais espessas Do que me recordava E enquanto Escuto A minha respiração Hesitante Há perguntas A que suspeito Nunca conseguirei Responder E que começam A entrechocar-se Na minha mente Como posso Estar ainda Aqui Será que Todas as partes Da minha alma Voltaram Para o meu corpo Se isso é possível Sinto-me Sinto que sempre Estará E só quero Encontrar Um pedaço De terra Dentro da mente Onde consiga Enterrar O que sei agora E continuar A partir do ponto Onde estava Há uns dias Obrigado Walter Por esta Magnífica leitura Já vamos Falar dos livros Que é aquilo Que nos traz cá Mas também Gostamos Não nos exigimos Só os livros Nestas conversas O Richard Falou há bocadinho Fez uma breve alusão Ao Donald Trump E estamos a poucas semanas Das eleições norte-americanas E sei que o Já votou nas eleições O voto é secreto Mas em função Das tomadas públicas Que o Richard tem tomado Não é preciso ser um adivinho Para saber A quem votou Eu não vou revelar O meu voto Mas eu diria Que a Hillary Clinton Vai receber Pelo menos um voto Se o Donald Trump ganhar O que é que acontece Temos que emigrar Todos para Marte Estamos todos Com muitos problemas Sobretudo nos Estados Unidos Porque O próximo presidente Provavelmente vai nomear Quatro juízes Para o Tribunal Supremo Norte-americano E o Tribunal Supremo Americano Julga a constitucionalidade De todas as leis estaduais Daí pode mudar A vida cotidiana De 300 milhões de americanos Porque pode afetar Questões tão importantes Só Por exemplo A descriminalização Do aborto Adopção De casais homossexuais Reprodução medicamente Assistida Então Eu penso que isso É a parte Chave Para mim Porque vai afetar Outra vez A vida cotidiana De toda a gente Pode ter consequências Para o resto do mundo Muito grande Porque Donald Trump É uma pessoa muito primária Não sabe lidar Não sabe lidar com Diplomacia Com outros Não tem qualquer experiência Do resto do mundo Ele pensa que todo o resto do mundo Pensa como os americanos E pensa que a América É o país melhor Maior Número um em tudo Então a única coisa Que lhe interessa É o dinheiro E poder Então obviamente Uma pessoa Com essa mentalidade Pode criar Guerras Conflitos E problemas No Médio Oriente Na América Latina Ásia E eu acho Que todos nós Devemos estar Um bocado preocupados Neste momento Ele representa O grau zero Da política Como já foi dito Menos de zero Porque Ele é um homem Tão primário Tão grosseiro Que o nível De política Dos Estados Unidos Não chegou tão baixo O nível De discurso Sobre O tamanho Das partes Sexuais Dos candidatos Quer dizer Nunca chegámos A um nível Tão baixo E Mas a ascensão De uma figura Como Trump Também diz muito Sobre o estado Atual Da política Neste caso Nos Estados Unidos Há uns anos Se porventura Não seria possível Sim Eu digo Que ele é a consequência De vários factores O primeiro factore É que Desde a presidência De Ronald Reagan O fosso Entre as pessoas Mais ricos E mais pobres Tem aumentado E aumentado Muito O que significa Que há milhões De pessoas Dos Estados Unidos Pobras E marginalizadas E que não Querem votar Numa pessoa Do sistema Entre aspas De Hillary Clinton Ou outra E porque Eles querem Um candidato Fora do sistema Agora Trump conseguiu Passar a mensagem Que ele é um candidato Alternativo Obviamente não é É um multimilionário Que herdou tudo Não pode haver Um candidato Mais do sistema Americano Mas ele conseguiu Passar essa mensagem Isso é Um Um Factor Outro Factor É que As escolas Isto é um bocado Exotérico E complicado Mas os municípios Nos Estados Unidos Podem determinar O currículo De escolas Locais Daí Tem escolas E muitas Nos Estados Unidos Onde eles não Ensinam A teoria Da evolução Por exemplo Então temos muitos Alunos que chegam A universidade Sem ter estudado Coisas básicas O que significa Que temos uma população De milhões de pessoas Meio educadas E é possível Construir um mapa Dos Estados Unidos E Fazer a correlação Entre os Estados Em que há maior Escolaridade E o voto E menos Escolaridade E o voto E é nítido Todos os Estados Que têm níveis Baixos de escolaridade Como Mississippi Alabama Arkansas Oklahoma Trump Está a ganhar Nas sondagens Todos os Estados Com maior educação Massachusetts Nova York California Etc Hillary Tem uma vantagem De 25 pontos Percentuais Então não temos Que ser um gênio Ou um doutorado Em estatística Para compreender A ligação Clara E direta Entre a formação Educação E o voto E a ameaça De não reconhecer Os resultados É para ser levada A sério Não Mas mostra Mais uma vez A mentalidade Ele adorava Ser o ditador Dos Estados Unidos Ele adora Fazer isso Não é possível Ninguém acredita nisso Mas mostra Que ele é um Prepotente Primário Fechado este capítulo Falemos então Daquilo que Também nos traz cá Sobretudo traz cá Os seus livros Lidos e adorados Por tanta gente O Richard Assinala este ano 25 anos De atividade literária Não é? Eu publiquei O meu primeiro romance Em Portugal Em 1996 20 anos Do Último Cabalista de Lisboa Mas penso que Antes disso já escrevia Não é? Já escrevi Já tentei publicar O Último Cabalista de Lisboa Foi rejeitado Por 24 editoras americanas Sim E já tinha escrito contos Sim O que é que representa Esta data para si? Sente-se hoje Eu li numa entrevista Uma revelação curiosa Que faltava no início Ao Richard Confiança Sim E hoje o Richard É um homem totalmente Confiante Nas suas capacidades Ninguém é totalmente confiante Representa que estou A ficar velho Primeiro Segundo Representa que sim Eu conquistei Conquistei Às vezes o cérebro para Quando está a pensar Em português Sim Conquistei Mais confiança Sim Quando eu comecei Isso tem a ver com a minha mãe Que adorava livros A nossa casa Era uma paisagem De poteleiras Com livros Com toda a literatura Europeia Literatura francesa Estendal Proust Ela gostava Ela tinha tudo Os romancistas Neorealistas Italianos Eu lia Incrível Por isso é que você Falta também Numa biblioteca Que falava Sim Estou habitual Eu preciso disso Mas é eu a dizer Que para ela Nada podia ser Mais importante Que um bom romancista Os presidentes E os primeiros ministros Do mundo Eram pessoas menores Em comparação Com Dostoyevsky Tolstoy Etc Então eu pensava sempre Quem sou eu Para pensar Que eu podia ser Leo Tolstoy É impossível Por isso Eu comecei Eu tirei Fiz um mestrado Em jornalismo Para aprender Era um estágio Para mim Para lidar Com parágrafos O ritmo De um parágrafo A literação Das palavras A poesia Da literatura E depois Eu comecei A escrever contos Em uma forma Mais contida Para perfeiçoar A minha técnica E depois Eu tive a ideia Para o Ultimocabilista Lisboa E comecei a escrever Um primeiro romance Agora Eu penso Que eu já escrevi Dez romances E tenho essa confiança De saber Bom Uma vez que eu começo Um projeto Provavelmente Depois de muita luta Depois de muita pesquisa Dois anos de escrita Eu vou conseguir Provavelmente Um razoável romance Um bom romance Então eu não fico Tão nervoso E tão Com tantas dúvidas Hoje em dia A indústria De literatura É outra coisa Mas estou a referir A minha 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 Sim Tanto na pesquisa Como na escrita Os seus livros Os seus projetos De romance Tem duas grandes fases Cada qual Estão exigentes Como a outra A pesquisa E depois a parte Da redação Sim Para escrever Este último livro O Evangelho Segundo Lázaro Eu li mais Do que 40 textos Sobretudo Sobre a vida cotidiana Na terra prometida De há 2 mil anos E isso nota-se Era uma das perguntas Que tinha quando entrarmos No livro Que são notáveis As descrições Dos usos E costumes da época É fabuloso Mas o problema Para qualquer romancista Do romance histórico Não é uma enciclopédia E temos a tendência De encher o livro Com tudo O que nós aprendemos Para mostrar ao público Sou inteligente Aprendi tanta coisa Mas isso é muito mal Porque um livro Em que o escritor Está sempre presente Em todas as frases Eu não Quer dizer É horrível É horrível estar sempre É como um actor Tão dramático E com tantos movimentos Que estamos sempre conscientes De ele estar A representar Um bom actor Não faz isso Faz tudo com pequenos gestos E ele recua Tem que surgir naturalmente Exatamente Mas muitos escritores Hoje em dia Fazem isso Para impressionar o público Eu acho muito irritante Mas o que eu queria dizer É que Depois de escrever De as romances Eu sei mais ou menos Quando estou a escrever bem Quando eu consegui O meu objetivo É como um Violonista De muita experiência Que está a tocar Uma partitura E ele sabe Quando ele está A tocar bem Ele não precisa De feedback Do público Para dizer Ah foi Não Ele sabe Aliás Às vezes ele sabe Muito melhor Do que o público Porque ele consegue Ouvir pequenos lapsos Eu também Quando eu releio Um livro Meio Às vezes eu vejo Ah Esta frase Poderia ter sido Mais poética Se eu tivesse Utilizado Outra metáfora Mais original E por isso Eu agradeço Sempre O feedback Sobretudo Dos leitores Para mim É um prazer Enorme Andar nas ruas Do Porto E alguém Dizer Olha Gostei muito De Sétima Porto Ou de Ilha Tereza Isso é espetacular Em Portugal Eu recebo Uma Uma Tornura Dos leitores Que Que mudou A minha vida E Mas Eu necessito Isso Do ponto de vista Emocional Todos nós Precisamos De De receber Amor E Gestos Afetivos Mas Eu não Necessito Disso Do ponto de vista De um Escritor De técnica Vamos então Escutar Algumas Questões Preparadas Ou Formuladas Por vocês Posso simplesmente Agradecer Umas pessoas Antes de fazer isso Eu peço Desculpa Por interromper Mas Seria Terrible Se eu não Agradecesse Várias pessoas Rui Cosseiro Que eu chamo Se calhar Não vai gostar Eu chamo A ele O feiticeiro Do Porto Porque ele organiza Tudo isto Com uma Com uma Eficiência E bom humor Espetaculares Manuel Valente E toda a equipa Do Rui Manuel Valente E toda a equipa De rotação Do Porto Editora Que produziram Neste caso Uma edição Lindíssima Do meu livro Alexandre Quintanilha Que leu este Manuscrito Duas vezes Foi uma tortura Mas Sérgio Almeida É um Um prazer Muito especial Estar no mesmo Palco Com o Eslo No Meio Que já se Afirmou Como Grande jornalista De literatura E há poucos Em Portugal Eu não quero Deixar entender Que eu Tivesse qualquer coisa A ver com o sucesso De ele O que eu ensinei Não tinha nada A ver com a literatura Mas é espetacular Estar com ele Elder Pacheco Que me ajudou Muito A escrever Um livro Meio Que decorre No Porto Meia-noite Ao princípio Do mundo E que é uma referência Para todos os portuenses Walter É raro Conhecer Um escritor Tão generoso E genuíno Como o Walter Eu tenho Muita experiência Nos Estados Unidos Inglaterra França Itália Portugal Brasil E é muito Raro Conhecer Um escritor Generoso E genuíno Porque normalmente A indústria De literatura Produz gente Muito competitiva Que pensa Que qualquer Livro Que eu vendo Em menos um livro Que ele vai vender Então agradecimentos Ao Walter Muito obrigado E ainda por cima Eu acho que toda a gente Neste país Todos os leitores Do país Já sabem Que ele tem Um excelente Novo livro Homens Imprudentemente Poéticos Eu tenho que ler Esse título Porque é complicado Para um estrangeiro E agradeço Imenso A vossa presença A vocês O público Do Porto Sempre foi Muito generoso E simpático Comigo E eu agradeço Todos os dias O bom senso Do Alexandre Obrigar-me A mudar Para Portugal Em 1990 Desculpa Nada Vamos então A primeira Leva De perguntas São muitas E agradeço Desde já O vosso interesse E as questões São geralmente São sempre Bastante interessantes Richard A sua opinião Para dinamizar Uma vez que já vai Quase a metade da sessão E ainda temos muito Se puder responder De forma sintética A Richard A agradecia Sem perder Sim Mas há uma ordem A sua decisão A sua opinião Sobre a decisão Do Comitê do Nobel Este ano Bob Dylan Já opinou Sobre isto Muitas vezes Eu já escrevi Sobre isto No Facebook Primeiro Eu não acho O Prémio Nobel Ou qualquer outro Prémio Tão importante E sério Porque nós todos Sabemos Que tem muito A ver com factores Que não sejam Propriamente A qualidade Da escrita Eu não acredito Que uma comissão Na Suécia Consiga Avaliar A escrita Em húngaro Japonês Chinês Português Inglês E todas as outras línguas Então Eles Escolhem uma pessoa Por razões Geográficas Políticas Do estilo De escrita Uma pessoa Que está no sítio certo No momento certo Bob Dylan Para mim Eu não sei Se é literatura Mas parece-me Ele foi um homem Que influenciou Toda uma geração De compositores E poetas Não só nos Estados Unidos Mas por exemplo Na antiga União Soviética E dessa ponto de vista De um homem Que influenciou Toda uma geração Eu acho que é uma boa opção Mas não sendo Se eventualmente Discordado A decisão Quem mereceria realmente Até pela idade avançada Que já encontro É muito complicado Poder falar em 100 mil Há tanto Eu acho Eu gosto muito De muita gente É muito injusto Vamos avançar então Para uma primeira leitura Dos livros Do Richard Que livro aconselha? Talvez o Sentinella Sugere aqui A Elsa Isso depende De cada leitor Uma pessoa virada Para romances históricos Eu diria Que é do Porto Meia-noite Ao princípio do mundo Que é um romance Que decorre aqui No século XIX Para uma pessoa Que prefere romances Actuais A Sentinella Talvez Não sei Mas Cada pessoa Tem um efeito Diferente Há questões repetidas Por exemplo Eu apanhei agora Uma questão relacionada Com as eleições Dos Estados Unidos Como compreenderão Já abordamos o assunto Intriga-me a influência Da cultura e religião judaica Nos seus livros Quando sei que é teu Sinto que existe Uma contradição Que me confunde Pergunta a Margarida Brás Não Porque não sou Não há um conflito Porque eu não sou Um judeu religioso Não estou Para melhor ou para pior Eu não estou interessado Nas regras de diáter E o que é que eu devia Com quem eu devia Lidar ou não Quer dizer Não estou interessado E nunca estive E nunca vou estar O que me interessa Na religião É a mitologia E o misticismo Mitologias são As histórias mais antigas Do mundo Sobre todas as questões Mais importantes da vida Sobre solidariedade Traição Crueldade O antigo testamento É um compêndio gigantesco De mitologia De mitologia De histórias antigas Eu adoro aquilo Então eu estudei A mitologia Do Oriente Do Ocidente Do sufismo Do budismo E é esse aspecto De religião Que eu acho Super importante E o misticismo judaico Que é a cabala Influenciou-me muito E continuo a influenciar A minha escrita A minha maneira De pensar Sobre a metáfora Sobre a viagem Interior Mas tendo dito isso O judaísmo Para mim É só uma porta Se eu tivesse nascido Muçulmano Eu Utilizava essa porta Eu abro a porta Do judaísmo Para falar De todas as questões Universais Em todos os meios livres Neste Evangelho De Lázaro O significado De uma vida Como é que a gente Lida com a perda De um amigo amado Qual é a herança Que queremos dar Aos nossos filhos Inetos São questões universais Não têm a ver Só com o judaísmo Mais uma questão Richard Há bocadinho Falou na proximidade Que sempre teve Com a sua mãe Um espectador aqui Diz-nos Acha curioso Esse facto Porque De certa forma Entrou em colisão Com o facto Que nos seus livros Muitas personagens Terem relações difíceis E conflituosas Com as respectivas mães Há alguma razão Especial para isso? Em realidade Temos a tendência Quando nós perguntamos A uma pessoa Ah, Gustavo Gosto da sua família A primeira resposta É sempre Sim Mas depois Ao entrar mais profundamente No assunto As pessoas começam a falar Des decepções Traições Dificuldades Todos nós temos Essa realidade A minha mãe Era uma pessoa Espetacular Mas ao mesmo tempo Uma pessoa Muito limitada Muito frustrada Muito E foi muito Muito ansiosa E foi muito difícil Lidar com ela Sempre 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 Mas eu sempre Apesar das nossas Dificuldades Eu não sei como Mas sempre tinha Uma ligação Em inglês Um bond Uma ligação Muito forte com ela Mesmo zangado Nunca Aquela ligação Nunca foi quebrada Eu não sei explicar Curioso Richard Há aqui uma questão Que consiste na seguinte Gostaria de saber Como tem início Para si O processo criativo É muito complicado Resumir O início Como é que é Para si o início Do processo criativo É imprevisível Depois de escrever O romance Eu fico completamente Exausto Durante dois Três Quatro meses Ou mais Não consigo escrever Nem uma palavra Tanto física Como mentalmente Fisicamente exausto Porque são dois anos Em casa A escrever A manter Um universo paralelo Que só existe Num sítio Em minha cabeça Então isso requer Então isso requer Uma força física As pessoas não acreditam Mas uma força física Gigantesca E Eu fico exausto Não consigo escrever Não consigo ler Eu vejo Eu vejo muito Básquetbol Na televisão Eu faço muitos bolos Sem colesterol Eu faço crochê De vez em quando Dos meus cascões E passados quatro Cinco meses Eu começo a sentir Que a bateria Está recarregada E surge uma ideia Não sei Donde Aliás Surgem várias ideias E a ideia Que mais me fascina Que não me larga Porque eu tenho Uma personalidade Obsessiva Quando eu não consigo dormir Pensando naquela ideia Como é que eu posso Lidar com isso Como é que eu posso Desenvolver a história No caso do Evangelho Era simplesmente Uma imagem O Lázaro Que acorda No seu túmulo Muito enfracassido Super desorientado Ele olha Por vocês Ele olha Por as pessoas As irmãs Ele nem reconhece As irmãs E pensa Porquê Que toda a gente Está olhada Para mim Porquê Que eu estou aqui Neste sítio escuro Porquê Este cheiro Dos perfumes E eu fiquei Fascinado Com a ideia De escrever Sobre uma pessoa Com uma experiência Única E que vai ter Que reconstruir A sua fé As suas amizades E todo o propósito Da sua vida Proponho Que escutemos Temos agora O segundo E último Excerto Do Evangelho Segundo Lázaro Lido pelo Walter O Gomen Como repararam Eu gaguejo Um bocadinho A ler Não sou De facto O melhor Dos leitores E este Richard Lázaro Necessita Conhecida 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 De conhecer E andava E andava A esperança Pelo menos Mas ainda Nos saímos Nos saímos Lançar De um feitiço O que se chama Jovem Perguntou Perguntou Quando o rapaz Nós já fomos Depois Depois de Lançar ao trabalho De lançar ao trabalho Rompeu A chorar Para Por favor Implorou Mas porquê? Tenho-as Há tanto tempo Parece que me estás A tirar os pés Ainda antes De regressarmos A conversa Com o Richard E falar Especificamente Sobre este Novo romance Proponho Que vejamos Agora Um breve Vídeo Preparado Pela Porta Editora Sobre o Novo romance Do Richard Zimler No Novo Testamento Ficamos a saber Que Jesus Ressuscitou O amigo próximo Do nome Lázaro Contudo Em parte alguma Do Evangelho Segundo São João Que contém Este episódio Se menciona Como é que Ele realizou O milagre Ou se teria Algum motivo Especial Para o fazer No meio ao novo romance O Evangelho Segundo Lázaro Preencho Estas e Outras lacunas Narrando A história Da perspectiva De Lázaro Descrevendo Como ele E Jesus Se conheceram Em crianças A transcendência De ligação Com o João E o momento Em que Lázaro Acorde No seu túmulo Desorientado E sem qualquer Memória De uma vida Após a morte Porém Só 30 anos Depois De crucificação Do seu velho amigo Lázaro Começa a entender A extensão Do papel Que sempre Ocupou Na vida De Jesus E talvez Ainda Venha a ocupar É que a derrudeira Prende de Jesus A Lázaro Deixada Num dos locais Malditos De Jerusalém Parece conter A chave Que ajudará Lázaro A concretizar Os desígnios De uma terra Prometida Então Chega a um dilema Deverá Ele permanecer No seu refúgio Longe de Jerusalém Ou arriscar tudo E levar a cabo Os perigosos Planos De Jesus Richard Apresenta-nos neste novo romance Um Jesus muito diferente daquele que nos habituámos a ler Um místico Um feiticeiro o curandeiro, até que ponto é que isto pode ser de certa forma controverso para as mentes mais espartanas, talvez mais convencionais? Eu não escrevi este romance para provocar ninguém, não é um meio feitio. Eu escrevi este romance porque eu achei importante falar de Lázaro e de Yeshua e de falar um bocado sobre o misticismo judaico antigo. Porque a minha teoria, e não é só a minha teoria, é que Jesus Cristo era um feiticeiro e curandeiro na tradição mística judaica da altura. Tem-se esta tendência de criar uma fantasia de Jesus como cristão. Ele não era cristão, ele era judeu. Ele nunca tinha ouvido falar desse movimento e ele, obviamente, faleceu antes do começo do cristianismo. Mas a linguagem que ele utilizava, segundo os Evangelhos, era uma linguagem mística. Quando ele diz que o reinado do... Eu não sei todas as citações em português, mas o reinado do céu está dentro de nós. Isso é o conceito místico por excelência. Que a viagem que nós fazemos, a viagem espiritual, não é no mundo exterior, mas no mundo interior. Então, a minha interpretação de Jesus, e o Jesus que existe no meu livro, é o Jesus Cristo místico, que está a referir, está a utilizar as metáforas do Antigo Testamento para tentar captivar, eu ia dizer o seu povo, mas ele queria muito mais disso, para tentar captivar toda a gente da Terra Prometida. Gregos, romanos, judeus, gente de Galileu, etc. Então, isso é capaz de chocar algumas pessoas habituadas a uma imagem mais fantasiada, mais moderna, de Jesus. Mas eu acho que estar chocado é o sinal de evolução. É um primeiro passo para nós evoluirmos para um outro estado, uma pessoa diferente. A quem é que interessa a imagem de Jesus que se foi implantando, consolidando com o tempo, em seu entender? Bom, nós sabemos muito bem dos historiadores que havia uma rivalidade dentro da Igreja, durante as primeiras décadas e séculos, entre as pessoas mais místicas e as pessoas mais fundamentalistas. Os fundamentalistas queriam interpretar Jesus quando ele fala de uma viagem, ele está a falar de uma viagem na Terra. Ou quando ele fala sobre... Eles tentaram reprimir o lado místico de Jesus. Há um excelente livro escrito por uma especialista na Universidade de Princeton, que se chama Os Evangelhos Gnósticos. É o primeiro livro que eu ligo sobre este fenómeno, esta rivalidade na Igreja. Infelizmente, ao meio ver, os fundamentalistas ganharam. Daí, durante os próximos dois mil anos, até agora, falámos muito pouco de Jesus Cristo como místico, que é, na minha opinião, a verdadeira mensagem dele. É uma pena, na minha opinião, mas... É, se eu entender, é mesmo muito provável que Jesus e Lázaro tenham sido mesmo amigos de infância? É o Evangelho segundo de São João que contém este episódio de Lázaro. Os outros Evangelhos não falam dele. E São João disse-nos várias coisas. Primeira, que ele foi-nos citar. Segundo, que ele era o amigo amado de Jesus Cristo. Não próximo, não aconchegu-me, amado. Terceiro, que Jesus Cristo também era amigo das duas irmãs de Lázaro, Míriam e Marta. Então, eu começo com a ideia de que as famílias se conheciam, que eles eram amigos de infância. Sacalear não é verdade, mas parecia uma lógica, uma consequência lógica do Evangelho segundo São João. E outra coisa que São João nos diz é que Lázaro ficou preso, entre aspas, na mesma conspiração, na conspiração contra Jesus Cristo. Porquê? Porque Jesus estava a aproveitar este homem de milagres para provar ao povo e aos sacerdotes, sacerdotes do templo, de que ele era um homem com um poder espiritual muito grande. Evidentemente, os sacerdotes não gostavam muito disso. Mas isso era um risco para Lázaro. Risco ser associado com o seu amigo amado. E isso aparece no romance. Ele tem que fazer uma decisão muito importante. Devia ele proteger os seus filhos, ele tem dois filhos, ou arriscar tudo e ajudar o seu grande amigo. Eu acho que o que eu fiz é uma consequência de toda a pesquisa que eu fiz para escrever o livro. Mas as minhas conclusões são diferentes de alguns parítulos. Há parítulos que pensam que Jesus provavelmente era analfabeto, porque 95% das pessoas, nessa altura, eram analfabetos. A minha leitura do Novo Testamento é que provavelmente não. Não, provavelmente. Porquê? Porque ele cita o Antigo Testamento. Ele sabia o Antigo Testamento muitíssimo bem. Segundo, a estratégia que ele utiliza aproveita as profécias, se diz? Profécias, sim. Profécias do Antigo Testamento. Porquê que ele entra em Jerusalém num burro? Porque era uma profécia. Porque eu pensei também que os rabinos, na altura, sabendo que quando ele era rapaz e jovem, era uma pessoa muito carismática, teriam aproveitado a inteligência e a sensibilidade deste jovem e teriam educado o Jesus Cristo. Então, outra vez, eu utilizo a minha mente romancista para imaginar o que seria mais lógico, mais natural. E a minha conclusão é que provavelmente Jesus Cristo era uma pessoa muito instruída. Não é analfabeto. É curioso que o livro saiu há não mais de duas semanas, mas já alguns dos presentes o leram. E temos aqui duas questões interessantes, também relacionadas com o livro, que vou ler. Sou cristão, crente, crescido e educado num colégio de jesuítas. Mas com o Evangelho de Segundo Lázaro, de Richard Zimmler, o nome também é judeu. Ok, isso é perigoso. Será que o Richard, ao escrever esta obra, também se tornou um pouco cristão? É esta pergunta. Sim, sim, sim. Eu sou judeu, mas... No livro, O Lázaro perde a sua fé em Deus ou uma vida após a morte. Porque ele não viu nada. Mas nunca perde a fé no seu amigo. Eu sou igual. Ou seja, eu não sou cristão, sou um péssimo judeu também, provavelmente, mas eu acredito na mensagem de Jesus Cristo, tal como eu acredito na mensagem do Buda ou dos outros grandes místicos. Eu acredito que eles nos podem ajudar a conseguir uma vida de mais significado. Não vai ser sempre uma vida mais fácil, mas de mais significado. Então, eu não... Eu tenho amigos judeus que não querem celebrar Natal e não querem ouvir falar de Jesus Cristo. Eu sou muito mais universal do que isso. Outra pergunta, Richard. Por que escolheu Lázaro como evangelista? Porque no romance, isto é mais perto do fim do livro, Jesus já está crucificado. Lázaro está no seu refúgio na Grécia Antiga. E ele começa a ouvir relatos sobre quem era Yeshua Ben Yosef. E alguns dos relatos não têm nada a ver com o seu amigo. Eles dizem que o Jesus queria ser um rei. queria ser um general como Alexandre o Grande. Eles dizem que Jesus era filho de uma virgem. Que é exatamente o que a gente dizia na altura sobre Alexandre o Grande. e Lázaro fica ful. E ele dizem que isso é um insulto ao pai de Jesus, que eu conheci. É um insulto à mãe de Jesus, porque ela teve outros quatro filhos. Como é que ela era virgem? E por que esta importância dela ser virgem? Ele não era Alexandre o Grande. Ele era muito mais importante do que Alexandre. Ele queria muito mais do que ele. Ele não queria conquistar ninguém. Ele queria justiça e igualdade e paixão e amor. Então, ele fica fulo. E ele escreve este livro, este relato, para tentar transmitir a sua interpretação da missão de Jesus Cristo e dar ao seu neto. E o que ele diz ao seu neto é faz favor de continuar a passar esta mensagem, esta perspectiva sobre quem era Jesus Cristo, para contrariar as versões que ele considera coloniosas. É curioso que um dos grandes filhos condutores dos seus dez romances, Richard, é a atração pelos vencidos, pelos esquecidos. E desta forma, Lázaro também é, de certa forma, um esquecido de alguém sobre o qual também recaem muitas dúvidas, não é, que continuam a ser... É a sua intenção também de dar um pouco de justiça a esta luminosidade, a esta figura? Sim. Eu acho que Lázaro é muito pouco focado, se calhar porque só aparece num dos Evangelhos. O mais diferente de todos, aliás. E por isso falámos de muitos episódios do Novo Testamento, menos ele. Mas eu acho que o milagre dele, a experiência dele, deve ser um dos mais importantes. E como ele... Quer dizer, quando eu li que ele era o amigo amado de Jesus e provavelmente amigo de infância, na minha versão, eu tinha que escrever alguma coisa sobre ele. Tinha, porque ele era esquecido e a relação dele com Jesus estava esquecida. e toda a importância da versão e da visão mística de Jesus está a ser... Não sou a primeira pessoa a dizer isso, mas, quer dizer, eu vivi muitos anos num país de cristãos fundamentalistas que não percebem nada. Absolutamente nada. Eles pensam que o cristianismo é o pecado. Que você não devia fazer isto e aquilo e assado. A versão do cristianismo deles é reprimir. E eu queria escrever alguma coisa e dizer que o cristianismo não é isso. Missão cumprida. Obrigado. 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 Proponho agora que estendamos a conversa. Como disse no início, em todas as sessões, há sempre um convidado que nos ajuda a perceber uma ou várias facetas do autor em destaque. Desta feita, o convidado é alguém que também já conhece o Richard há muitos anos, que o auxiliam na escrita de um livro em que o Porto é um dos protagonistas, Meia Noite ou o Princípio do Mundo. É ele o conhecido investigador, historiador, Hélder Pacheco, a quem chama ao palco. Bem-vindo. Bem-vindo. Seja bem-vindo, o caro Aldeo Pacheco. Tenho que começar precisamente pelo início. Como é que se conheceram? Eu tenho que ir aqui à minha pássaro. Eu há... O tempo mudou, o tempo está a andar mais depressa, ou nós, cada vez menos, temos uma relação estável com o tempo. Não é que eu perdi a noção do ano. Eu vinha de Paris, foi assim, vinha de Paris, num avião da TAP, e peguei na revista de bordo e vi um artigo. Chamemos-lhe artigo, não é bem artigo, é mais que um artigo, uma crónica, do Richard, que eu não sabia quem era. Ainda se lembra dessa crónica que escreveu? Claro. Chamado Porto, minha cidade de segredos. Pronto, e como a minha ignorância é cada vez mais altamente especializada, eu só estudo Porto e na altura, no estudo Porto, e mesmo assim, sei pouco sobre ele, a pessoa que está a aprender todos os dias. Eu, na altura, tinha sido convidado por uma editora do Porto para organizar um site que, creio, foi a primeira vez que isso foi feito cá em Portugal. Aliás, muito interessante. Destinado a professores e alunos desde o primário até ao superior. E o site chamava-se Ler o Porto, que era fazer uma seleção dos vários escritores que escreveram sobre o Porto, e são centenas, desde Fernão Lopes até à atualidade em que isso estava a ser feito, portanto, à volta de 2000. E, portanto, era desvendar a cidade através da literatura. Aliás, a literatura é uma fonte de investigação fantástica de uma cidade. São os arquivos e não se pode ignorar a literatura. Eu sirvo-me sempre da literatura para investigar o Porto. Pronto, e quando li isto, primeiro é uma crónica magnífica sobre a cidade. Bem escrita, bonita, sentimental, com escondimentos todos que agradam. E depois vi aqui a biografia do Richard e falava num romance que é que eu até lhe vou meter uma cunha. Sabe o que é uma cunha? Sim. Já está cá insuficientes para saber. Muita gente tenta meter cunhos comigo para conhecer o Alexandre ou o Walter. Não funciona. Há um autor inglês do século XVIII que viajou em Portugal e que escreveu as suas memórias em Portugal. E um dos capítulos mais interessantes é quando ele coloca na voz do cónsul inglês no Porto a explicação sobre o que é uma cunha. Que eles chamam empenho. Coisa que os ingleses não sabiam o que era. O que era um empenho? E pronto, a cunha é sobre o livro. Em que diz aqui o seu mais recente romance Unholy Ghost é entendido pelo autor como uma modesta homenagem ao Porto a sua cidade de adoção. Pronto. E eu pensei logo eu sou um burguês portuense filho de burguês e neto de burguês do Porto. Mas nós somos interseiros. senão não éramos burgueses portuenses. Eu pensei logo aqui está um romance que interessa para o site para o aeroporto. Pronto. Não sei como conseguiu o contacto do Richard o telefone dele. Abordei-o expliquei-lhe o que é que o que pretendia dele. Ele teve uma reação tipicamente americana de um americano. Eu aprecio muito os americanos. A minha geração foi muito formada por romancistas americanos. Ou é uma reação de um americano ou de um portuense. Nós também somos assim. É que ele disse eu vou-lhe já facultar a informação toda sobre isto. Se fosse um francês começava logo a armar-se. E muitos portugueses que eu conheço. tal coisa tal coisa tal a fazer-se caro e tal tal. Ele não. Olha, pode computar com tudo que eu tiver. Então ele manda-me um romance. Tem a capa mais ordinária que eu vi na minha vida. Que é uma capa o ilustrador que fez aquilo é um americano. Confirma isso, Richard. É inglês. É inglês. Ele foi fuzilado, mas... Pronto. O ilustrador só demonstra que há ingleses burros também. Pô, basta ver o primeiro-ministro. O ilustrador da capa pensa que o Porto é uma cidade ou de Marrocos ou da Grécia porque queria... Bom, é um simplesmente Maria ainda pior. E manda-me o livro, manda-me um resumo sobre o livro escrito. É um manuscrito, eu tenho manuscrito. Sim. e manda-me um abstract. E eu, a partir disso, escrevi o texto que foi colocado no site apresentando o Unholy Ghost. Acolha é o seguinte. A regeneração, eu tenho estado nos últimos dez anos ligado à reabilitação urbana do Porto. A reabilitação urbana de uma cidade não é só uma questão de arquitetura ou de engenharia. É uma questão de reabilitação social ou de regeneração social e regeneração cultural. E a afirmação internacional de uma cidade também se faz através da literatura. O Porto, por exemplo, foi extraordinariamente projetado pelo Tabuki no romance que ele escreveu, o romance policial que ele escreveu. O Henrique Vila Matas, que é um grande escritor catalão. A Matilda Ascensi, que é uma escritora que é uma madrileana e tudo isto projeta o Porto. Internacionalmente, obviamente. Porquê que não edito o Unholy Ghost em bocado? Eu escrevi o Unholy Ghost logo a seguir o último cabalista de Lisboa, que foi rejeitado por 24 editoras americanas. E eu pensei, bom, obviamente, eles não estão interessados em romances históricos, vou escrever um romance atual. Então, escrevi um romance sobre um jovem ser positivo, um músico de guitarra clássica, muito talentoso. E o livro é basicamente sobre ele e o seu professor de guitarra e o seu pai. O miúdo tem uma relação péssima com o pai. E eles fazem uma viagem em uma espécie de road movie. Eles fazem uma viagem de Porto a Madrid para conseguir o melhor professor possível para este rapaz, porque se calhar não vai viver muito tempo. Agora, publiquei o último Cabralista de Lisboa, foi um grande sucesso em Portugal e entreguei o manuscrito à Maria da Piedade Ferreira, minha editora. Ela leiu, ela disse que gostou, mas que eu não devia publicar o livro. Porquê? Porque Portugal em 1996, segundo ela, não estava preparado para um romance sobre um jovem seropositivo homossexual. o seu professor homossexual e a viagem que eles fazem, que é uma viagem louca, à Madrid. Ela disse que o Richard vai ficar completamente afastado da sociedade, do mundo literário e não podemos arriscar isso. Portugal em 1996. Hoje em dia, eu acho que não cria qualquer confusão. Mas admite reeditar a sua... Há alguém, não sei se a Lena está cá, mas há uma professora que fez o seu doutoramento traduzindo o livro com anotações. Então, se calhar, eu vou apresentar essa versão do livro à minha editora para publicar. Eu acho que é um bom romance, é muito diferente de muitas outras, mas, falando do Porto, é de facto um livro que fala sobre a cidade de uma forma muito diferente das guias turísticos, mas com uma tornura e respeito muito grande. Eu acho que dessa ponta de vista poderia ser interessante para as pessoas de Porto. Sim, certamente. E haverá aqui também muitos leitores e seguidores do Richard que gostariam de ler esse livro. Falando um bocadinho consigo também, Hélder, recorda-se desse processo de investigação do livro Meia-noite é o princípio do mundo em que colaborou com o Richard no processo de pesquisa, de investigação. Como é que foi? Claro que bem adaptado ao Porto e portuense por adoção e coração, o Richard adquiriu logo o fator interseiro nosso. Tinha que cobrar. Tinha que se cobrar. E passado algum tempo telefonou-me. Olha, estou a pensar em elaborar um romance assim e assim e tal. Precisava falar consigo para me ajudar numas coisas. Então foi a vez dele ir à minha casa. Foi à minha casa e eu facultei-lhe tudo o que sabia. À moda do Porto. Do Porto antigo. Agora já tenho... A sua biblioteca portuense deve ser impressionante. Quantos volumes tem? Já não sei. Já não sei. Eu só compro Porto. Só compro Porto. Porque a nossa vida é curta. Quer dizer, muito curta. Nós, para sabermos alguma coisa, realmente temos que acertar na mocha com muita precisão porque não nos podemos dispersar. Portanto, eu não tenho tudo, mas quase tudo. Pronto. Sobretudo o essencial. E tive um dia, até a pretensão, de ser auto suficiente em matéria de informação sobre o Porto. Não é possível. Os arquivos são uma fonte fantástica. Pronto. O origem foi a minha casa. Eu facultei-lhe a informação que tinha. Tudo o que eu sabia facultei-lhe. E aconselhei-lhe a ver meia dúzia de referências fundamentais. Ele elabora um romance que é um romance muito bem escrito. Eu ando maçado da literatura. A mim aborrece uma literatura mal escrita. E há muito. e há muito. E, de facto, não é por armanço, é porque, de facto, ler um livro bem escrito aumenta a nossa autoestima. Compensa-nos de muito do pior que a sociedade tem. Pronto. E o livro é muito bem escrito. É um livro absolutamente encantador, o seu enredo. E a parte do Porto é uma parte muito clara, muito, absolutamente... Ele faz uma recriação, aliás, é isso que distingue os grandes escritores dos que não são. Faz uma recriação notável do Porto do século XIX. Ele começa nos finais do século XVIII, 1780 e tal. E a pesquisa não se faz notar em demasia, como disse o Richard no início, não é que às vezes é uma preocupação. O escritor, para lardear conhecimento, está sempre quase a tornar um romance uma enciclopédia. Nesse romance, a seu entender, não acontece isso. Aquilo está muito bem integrado, quero dizer, a história e a narrativa misturam de uma forma muito hábil. Essa é a marca do grande escritor. E, portanto, aquilo, além de muito bem escrito, é um livro pouco pesado, não é denso. Não é denso. É muito claro. É uma escrita brilhante, que eu aconselho vivamente. Até porque aumenta a nossa autoestima portuense, o retrato do Porto que lá está. E, sobretudo, ele percebe muito bem o Porto Liberal que está a ser massacrado durante a Guerra Civil. Aquela fase da Guerra Civil. Da repressão miguelista. Portanto, ele estudou isso tudo muito bem. O Hélder me disse para comprar vários livros. Eu fui à Chamonix de Mota, na Rua dos Flores, e eu lembro-me de dois muito importantes para o livro. Um era qualquer coisa como o 1808 e o outro era um título complicadíssimo, A Toponomia da Cidade do Porto. Eu comprei essas duas, li tudo e consegui mapas também da cidade da altura. Foi um enorme prazer pesquisar e uma enorme ajuda ele me indicar vários livros porque senão eu não teria qualquer começo para o livro. O Porto pode voltar aos seus livros em breve? Se acontecer é sem planificações. Sim, sim, sim. Mas eu tenho que esperar para outra ideia porque não posso prever. Os editores gostariam muito que eu escrevesse sobre uma conspiração no Vaticano ou Vampiros. Então, o meu próximo romance vai ser Vampiros livro sobre isso. Vampiros no Vaticano e vai ser um enorme sucesso. RTP1 vai-me convidar com certeza. Não, eu não sei, eu não faço ideia. Mas eu, um dos grandes, se calhar não vou falar de lado negativo, mas uma das grandes decepções da minha carreira era quando eu publiquei esse livro que se chama Meia-noite O Princípio do Mundo e vai haver uma nova edição no ano que vem. Quando eu publiquei o livro nos Estados Unidos ninguém estava interessado. E houve uma crítica no San Francisco Chronicle que realmente me destruiu. Escrevei o pior possível. Comparou-me com o Toni Morrison, com todos os escritores negros dos Estados Unidos e disse que eu não estava nada em comparação com eles. Quer dizer, era uma resenha gratuitamente cruel. Então, o livro quase não vendeu nada nos Estados Unidos e eu foi uma decepção enorme para mim. Hoje já não liga tanto à crítica, se calhar. Hoje eu peço para o Alexandre ler as críticas antes de eu ler porque essa crítica no San Francisco Chronicle eu fiquei deprimido durante duas semanas. Não porque ele era tão cruel, mas porque eu sabia que por causa dessa crítica o livro não ia vender. Ou seja, o meu objetivo não é propriamente convencer os críticos que... Não, é conseguir colocar o livro na mão do leitor. Então, a decepção para nós quando nós recebemos uma crítica cruel é que, bom, lá vão mais mil pessoas que nunca vão ler o meu livro. Quando duas pessoas se conhecem e têm em comum duas grandes paixões, neste caso o Porto e os livros, como é no fundo o Hélder Pacheco e o Richard Zimler, quase se tornam amigos ao fim de cinco minutos, não é? Se calhar foi isso que aconteceu. Essa complicidade... Pois ele meteu-me numa grandalhada, que é a terceira. Cobrou-se novamente. era professor na escola de jornalismo. Eu nunca percebi se aquilo era uma cadeira terminal, se era a fase final do curso ou qualquer coisa. Meteu-me num júri de exame que tinha que analisar vários trabalhos de vários alunos. Pronto, e obrigou-me a ler para aí uma meia dúzia que foi assim uma montanha. de ser o orguente dos alunos. Então, nas cunhas está a perder dois-um. Tem direito à próxima cunha, tem que ser sua. Não, se ele... Eu supunha que a explicação, aliás, eu até gostava de ler o que escrevi sobre este romance desconhecido em Portugal e que andou na internet, isto que eu escrevi. Eu percebi que era isso. Percebi que era isso. Escritor novaiorquino radicado no Porto e autora de interessantes artigos retratando os modos de ser, aspectos que também vai aflorando neste livro da personalidade portuense, publicados em inúmeras revistas, Richard Zimmler aborda num romance ainda não traduzido nem editado em português, certamente controverso, escrito sob a forma de carta do personagem central para car o seu amigo distante. Factos da atualidade que pesam dramaticamente sobre a sociedade do nosso tempo e a que a cidade não podia ficar estranha. O destino, a vida e a morte, fate, life, death, encontram-se em espécie de tragédia moderna de que o burgo é palco. Como um sonho, o Porto era uma cidade que nunca apresentava um rosto fácil, diz o livro, aos estranhos e também por vezes para os seus próprios naturais. É na trama complexa de uma realidade pessoal estilhaçada pelo inesperado e injusto da situação que António Gonçalves, jovem músico tripeiro muito talentoso, descobre ser ser opositivo, perturbado e ameaçado e ameaçando aos 24 anos desistir de viver, reage agressivamente à situação. Como o seu professor, músico de Greeners Village, procurando em Portugal a compensação afetiva para o trauma da morte de vários amigos, procurando convencê-lo de que continua a ter futuro, empreende uma viagem de automóvel para Paris onde vai procurar ser recebido como aluno por um dos grandes mestres da guitarra clássica. São acompanhados pelo pai António, pedreiro de profissão e durante a viagem os três formam um triângulo de aventura, revelações pessoais, violência e no final uma estranha redenção. Eu penso que isto sintetiza e portanto eu acho que era um livro importante para ser... Neste momento nós ultrapassamos isto já. Acho que... Fica aqui o convite para que esse livro veja a luz do dia como se diz e os seus muitos leitores possam ler também. Já não estamos muito, muito longe do final, é pena, mas primeiro temos sempre uma secção muito esperada que é da partilha de fotografias. Antes mesmo de o fazermos, permitam-me só que partilhe convosco a próxima sessão, já podemos anunciar o próximo convidado, é uma sessão de homenagem ao Rui Belo, esse nome maior da poesia portuguesa do século XX, uma sessão que terá lugar no dia 27 de novembro neste mesmo espaço onde estarão presentes familiares do poeta, especialistas na sua obra, poetas, outros admiradores, enfim, uma sessão a não perder dia 27 de novembro. Para já convido-vos então a que vejamos algumas fotografias escolhidas pelo próprio Richard, que as vai comentando à medida que vão sendo projetadas. Talvez seja melhor levantar-nos para não ficarmos com o turcicólogo. o que me interessava mais em criança era desporto. Eu jogava muito béisbol, este é béisbol, evidentemente, no nosso bairro, um bairro suburbano de Nova York, béisbol, básquetbol, futebol americano. Tinha aptidão para o desporto? Sim, sim, era o grande desportista e adorava isso. Literatura era mais tarde. A minha mãe e eu, a minha fotografia preferida, eu tenho 19 anos, penso eu, mais ou menos, e eu acho que a fotografia diz tudo. Quando eu conheci o Alexandre, era o meio aspecto e é uma fotografia que ele particularmente gosta, e por isso eu. Nós, uns meses depois, não, se calhar um ano depois de nós nos conhecermos, em Nova York, o meu irmão tirou esta fotografia, nós éramos muito jovens. a querida mãe do Alexandre, Lucy, e ele, em Berkeley, ela vivia seis meses conosco, e ela é a minha segunda mãe. É uma pessoa maravilhosa. Nós, os dois, em San Francisco, em frente de casa onde eu vivi, em 1978, quando eu conheci Alexandre. Então, San Francisco, para mim, era uma abertura muito grande para experimentar tudo. Eu adoro esta fotografia tirada pela minha tradutora italiana, no apartamento dela em Milão. ela é uma pessoa, eu adoro estar com pessoas não pertenciosas, mas que adoram literatura e adoram falar do que eles mais gostam dos livros. E a Margarita, a tradutora, é assim. Então, passámos uma tarde maravilhosa com ela. Aliás, os dois filhos dela têm os nomes de grandes escritores. Um é Lev, de Lev Tolstoi, e não me lembro outra, mas é tudo, toda a vida dela está baseada na literatura. Nova York, em frente ao Subway, incluí porque Nova York era a minha primeira referência como cidade, os concertos, os jogos de basketball. Neste momento tem uma ligação maior a Nova York do que a San Francisco, que vê-se mais na... Sim, porque passámos muitos anos a ajudar a minha mãe em Nova York. Então, sempre que eu penso numa cidade e nas possibilidades de uma cidade, estou, de uma certa forma, a pensar em Nova York. A minha fotografia preferida é do Grand Canyon, porque todos os anos nós passámos férias nos parques naturais dos Estados Unidos. Eu adoro o deserto americano, é de uma tranquilidade e paz. É uma viagem que aconselha qualquer pessoa. O Grand Canyon, número 1. É espetacular. É outro mundo. Ah! Muito obrigado por este momento de partilha. Obrigado. Obrigado. Vamos fazer a descredida. Vamos fazer a descredida. Ok. Obrigado. Não, não. Não, não. Obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado por esta magnificação. Há umas... Válter. Muito obrigado. A organização tem umas pequenas ofrendas que não podem deixar de ser livres para os participantes. Obrigado. Hélder Pacheco. Válter Ugmei. Mais uma vez, muito obrigado por esta sessão. Muito obrigado. 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 Obrigado, Válter. O Richard vai estar agora disponível para os autógrafos aí na entrada do auditório. Muito obrigado a todos. Esperamos que esta sessão tenha sido do vosso agrado. O Porto de Encontro é uma iniciativa da Porto Editora e do jornalista Sérgio Almeida e daí... E também...